Música Olha, foi muito produtivo. Quem esteve aqui e acompanhou pela TV Câmara, eu acho que viu o espírito da reunião. E acima de tudo, eu acho que foi conseguir congregar, reunir tanta gente que tem potencial, e não apenas potencial, que deve participar dessa mudança que todos nós precisamos. Eu acho que a palavra que hoje, que foi dita e redita, é a palavra ponte. A gente tem, eu acho que algumas visões, elas precisam se unir, e hoje a Câmara Municipal de São José dos Campos, o GEDESP, construíram uma ponte. E eu acho que todos nós que passamos por aqui entendemos, é hora de nos unirmos. Eu acho que nesse momento tudo tem que ficar de lado e fazer algo em prol da cidade. Nós precisamos e a população necessita. E esse espírito de pessimismo que toma conta da, eu não diria só da população, mas de todos os segmentos da sociedade, eu acho que do empresariado, da população, da classe política, eu acho que ficou muito claro que a gente tem que passar por cima disso, vencer. Não adianta ficar reclamando das coisas que estão erradas, a gente tem que propor soluções e andar para frente. Eu acho que no mínimo hoje isso foi despertado.